O próximo exercício que eu vou mostrar é o exercício de recusa de comida, onde se ensina o cão a não tocar na comida até nós darmos o sinal de ok. Há uns tempos atrás, num seminário que eu fiz em Vila Verde, eu demonstrei como se processa o início do ensino deste comando. Agora vou mostrar qual é o objetivo final. Espero que gostem. Tchau Tchau źle Tchau Tchau Off. Off. Ok. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy.